Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao doutor Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho. Solicito ao cerimonial que conduz o homenageado até a mesa de honra. Obrigado. Convido para compor esta mesa de honra o senhor Luiz Sveiter, decano e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Aplausos O senhor, o doutor Caetano Ernesto da Fonseca. O senhor, o doutor Caetano Ernesto da Fonseca Costa, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e presidente da sétima Câmara Civil do TJRJ. O doutor Felipe Santa Cruz, advogado e ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O doutor Luiz Gustavo Pichara, advogado procurador tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Juliana Bumachar, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E o doutor Ronaldo Redensky, advogado e ex-conselheiro do Conselho de Contribuintes da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O doutor Felipe Santa Cruz, advogado e ex-presidente do Rio de Janeiro. O doutor Felipe Santa Cruz, advogado e ex-presidente do Conselho de Contribuintes da Secretaria de Contribuintes da Câmara Civil do Brasil. Na pátria nesse instante Seu peior Nessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Em teu seio Ó liberdade Desafio nosso peito A própria morte Ó pátria amada O granatado é salvo e sol Brasil com um sonho intenso Raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sim, teu formoso céu Resonho límpido A imagem do museu Resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte Pávio do colosso E o teu futuro Espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol És mais gentil Pátria amada, Brasil Música 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 Deitado eternamente Em berço esplêntico Ao som do mar E a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil Farão da América Iluminado ao sol Do novo mundo Do que a terra Do que a terra Mais que a vida Teus sonhos Lincos, trancos Vem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada E o que o amor O que a terra É só o que o sol Brasil Que o amor Eterno Seja símbolo Olá, parúquios Tentas estrelado Vem de comer de ouro Desta flâmula Mas no futuro E glória No passado Mas se erguis A justiça Cava forte Verás que um filho Teu não foge A luta Nem tem ninguém Te adora A própria morte E terá dorada Entre outras mil És tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos Desses sol És mãe Gentil Pátria amada Brasil Quero saudar a presença Da senhora Bruna Rinaldi Esposa do homenageado Doutor Luciano Saboia O senhor Felipe Pacheco Que é seu sobrinho A senhora Clarita Pacheco Que é a sogra Mãe chegou agora O senhor José Luiz Pacheco Sogro do homenageado Senhora Maria Isabel Cunhado do homenageado Leandro Saboia O senhor Leandro Saboia Que é irmão Senhora Laerte Carvalho Primo do homenageado Senhora Olívia Pacheco Rinaldi Quem é a Olívia Filha do homenageado Anoela Pacheco Rinaldi O senhor Luiz Otávio Otávio Cardoso Que é o cunhado Enzo Rinaldi Que é o sobrinho Tatiana Rinaldi Que é a irmã Bruno Dubô Procurador-geral Do estado do Rio de Janeiro Senhor Rafael Pepe Procurador do estado Senhora Natália Faria Procuradora-chefe Da dívida ativa Senhor Augusto Moreira Desembargador Senhor André Luiz Cidra Desembargador Senhor Ricardo Rodrigues Cardoso Desembargador Alão Oliveira da Silva Analista Seja bem-vindo Simone Lopes Juíza de direito Senhor Ricardo Alberto Pereira Juíza de direito Senhor Edson Aguiar de Vasconcelos Desembargador Senhor Luiz Felipe Francisco Desembargador Senhor André Ribeiro Desembargador Eduardo Gusmão Desembargador O doutor Flávio Willemann Subprocurador Senhor Frederico Rocha Rigor Analista do Tribunal de Justiça Senhor Leonardo Espíndola Procurador O doutor Cláudio Pierucetti Se eu estou lendo é certo Pierucci Pierucetti Procurador Sejam todos bem-vindos Senhor também Sérgio Cavalieri Filho Desembargador E o senhor Leonardo Greco É advogado Sejam bem-vindos também Aos membros da mesa As autoridades presentes E os convidados nobres Eu saúdo a todos com boa noite A medalha Tiradentes Por ocasião do Bicentenário da Inconfidência Mineira Ela foi instituída por esta casa E é a honraria mais importante desta casa Merece e representa A perpetuação do poder legislativo em nosso estado Senhor Desembargador Eu não tenho palavras para expressar O quanto o senhor era merecedor desta honraria Certa vez ouvi uma frase que eu jamais esqueci Que eu não escolhi o direito O direito me escolheu Essa frase tem uma lógica bem fundamentada Pois se refletirmos por um breve momento Quem escolhe o direito adere A uma vida de intenso e infinito estudo Escolha impossível de ser feita Sem um amor inexplicável pelo ofício Ouso a dizer Nesta noite Que o senhor é um exemplo De como o direito escolhe sim seus representantes Nascido em berço jurista Certamente cresceu em meio aos livros e doutrinas E desenvolvendo assim seu amor por essa ciência Amor este que é nutrido até os dias atuais Dentre suas múltiplas Suas muitas especificações Posso citar que logo após o seu bacharelado Pela Pontifícia Universidade Católica Não satisfeito em apenas absorver ricas informações Começou a dividi-las com o próximo nas salas de aula Após se tornar professor e jurista especialista em direito civil São incontáveis os benefícios proporcionados a partir de seus esforços Menciono na oportunidade O livro de autoria que foi brilhantemente escrito E deu base sólida não somente aos seus alunos Que lhe contemplaram pessoalmente Bem como aos seus alunos que jamais tiveram oportunidade de lhe ver Pois adquiriram suas informações através da escrita E como eu disse O senhor é bacharel pela PUC Professor de direito processual civil pela Emerge Presidente do Fórum Permanente de Direito Processual O senhor tem muitas qualificações Eu não quero me demorar muito a falar aqui E como eu disse O senhor é mais Muito mais merecedor dessa honraria Com certeza o senhor é E não é uma moda que eu estou fazendo aqui nesse dia de hoje Pode ter certeza disso Eu fico muito feliz em lhe presentear com essa honraria E vou deixar a palavra franqueada aos membros da mesa E vou conferir a cada um que quiser fazer uso da palavra Três minutos de tempo regimental Muito obrigado Doutor Ronaldo Redensky Se quiser fazer uso da palavra Bem, boa noite a todos Muito obrigado Excelentíssimo senhor deputado Gostaria de saudar A composição dessa mesa Dessa ilustre mesa para a qual fui convidado Mesa que reúne Todos aqui dessa mesa Com exceção de mim Advogados brilhantes E aqui me refiro Inclusive Aos atuais desembargadores Luiz Sveiter Desembargador Caetano Ernesto E desembargador Luciano Rinaldi Que também Vieram da advocacia E ingressaram Na magistratura Por meio do quinto constitucional Que orgulhando portanto A nossa classe dos advogados Até hoje Quero também Manifestar a minha honra e o meu orgulho De ter sido convidado Pelo desembargador Luciano A quem agora eu vou me referir somente Como meu amigo Luciano E meu amigo Que eu gostaria de tecer Apenas algumas palavras Relembrando um pouco A sua trajetória Que se confunde um pouco Com a minha também Trajetória que começou Há mais de 20 anos Que eu conheço O meu amigo Luciano Desde a época de estágio Que era um dos estagiários juntos E que passamos muita coisa juntos Desde aquela época De estagiário Época difícil de estagiário Fila da Xerox Do fórum Fila do boleto Fila do protocolo Tudo isso acabou Mas a gente passou por isso Fila do McDonald's Do centro Já gastamos muita sola de sapato ali Meu amigo E desde aquela época Já era possível Perceber A determinação A tenacidade O esforço A dedicação Do meu amigo Luciano E o interesse dele pelo direito E a vontade de exercer a profissão E conseguir o melhor resultado possível Sempre Sempre Com muita lealdade Companheirismo E ética Sempre disposto a ajudar Qualquer um que precisasse O tempo passou De estagiário Que resolvia tudo Com e para todos Se tornou um advogado brilhante Que representava a essência da profissão Combativo Dedicado Com apuro técnico E que não ficava restrito Às salas e gabinetes E quis o destino Levar a ele Para exercer A magistratura Onde desde a campanha Para ingresso Através do quinto constitucional Que acompanhei de perto Até os dias de hoje Eu vejo no meu amigo Luciano Os mesmos atributos Que marcaram ele Durante toda a sua carreira Desde a época de estagiário Sério Íntegro Ético Sempre disponível Para receber Qualquer um Em seu gabinete É também Na essência Um grande Fazedor de amigos E esse plenário Aqui cheio hoje Comprova A facilidade Que o meu amigo tem De encantar E agregar A todos Então com toda a sua trajetória E o seu desempenho No exercício da magistratura É um orgulho para nós Para a classe dos advogados Para a sua família Bruna Manoela Olívia Raquel Seus irmãos Leandro Tati Adriano Toda a sua família Para os seus amigos E portanto Nada mais justo Esse reconhecimento Que a Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Ao conceder a medalha Tiradentes Ao meu querido amigo Luciano Parabéns Querido amigo Você merece Boa noite a todos Convido para fazer o uso da palavra A doutora Juliana Abumachar Conselheira Federal Da Ordem dos Advogados do Brasil Boa noite a todos E a todas Eu estou igual você Ronaldo Aqui nessa mesa Eu sou Não sei nem por que Que estou aqui Com tantas autoridades E tantas pessoas Renomadas Mas eu gostaria De fazer uma saudação especial As integrantes da mesa Na pessoa do homenageado Meu amigo também Desembargador Luciano Rinaldi Gostaria de saudar também A plateia Todas as autoridades Na pessoa da minha querida Bruna Rinaldi Muito bem bom o convite Feito pelo desembargador De compor essa mesa Todos sabemos Da importância e relevância Desta condecoração A medalha Tiradentes É sabidamente A mais alta honraria Concedida pela Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Representa ainda O reconhecimento Do povo fluminense Pelos seus legítimos representantes Pelos serviços a ele Prestados Por um de seus cidadãos Ninguém é mais merecedor De tamanha honraria Do que o desembargador Luciano Rinaldi Oriundo do quinto condicional Luciano foi um advogado De sucesso Sempre lutou As boas batalhas Com retidão E enorme senso de justiça Vocacionado Ingressou na magistratura Do estado do Rio de Janeiro E desde então Tem honrado a advocacia O sistema de justiça E sobretudo O cidadão fluminense Moderado Correto E conhecedor do direito Tem se destacado No cenário estadual Nacional Como um desembargador Exemplar Por isso Eu digo com muita tranquilidade Que hoje é um dia muito especial Tenho o prazer De homenagear Um grande profissional Um homem de bem O desembargador Luciano Rinaldi A entrega da medalha É o reconhecimento De um trabalho realizado Com muita dedicação Brilho e respeito Ao jurisdicionado Fluminense O desembargador É sem dúvida alguma Um dos melhores E mais respeitados Magistrados Que o TJ Já teve E sem dúvida nenhuma Um grande orgulho Para a advocacia brasileira Por fim Não poderia Te consignar Que ao lado De um grande homem Sempre tem uma grande mulher E sem dúvida nenhuma Essa conquista E méritos São compartilhados Com você Bruna Que está sempre ao lado Do desembargador Luciano E com as suas duas Outras meninas Olivia e Manoa Que este desembargador Fique marcado no coração De seus familiares Da sua família Dos seus irmãos Da sua irmã Da sua mãe Do seu pai Que com certeza Está muito orgulhoso de você Onde quer que ele esteja E que elas possam Que eles possam Sempre lembrar Não apenas Do pai amoroso e dedicado Mas do grande homem Da justiça Que você é Parabéns Essa medalha E o reconhecimento De um grande trabalho Muito obrigada Vendo para fazer uso Da palavra O doutor Luiz Gustavo Bichara Agradeço a vossa excelência Deputado Filipe Uma honra estar aqui Saúde a todos Saúde aos colegas de mesa Na pessoa do Meu governador Filipe Santa Cruz Dos ilustres magistrados Aqui presentes Meus colegas advogados Especialmente O embarrador Luciano Rinaldi Agradecendo desde já Esse honroso convite E saudando os demais Nas pessoas de Bruna Manuela e Olívia Eu me permito quebrar o protocolo Luciano Para dizer que No momento do Ido Nacional Vendo Olívia e Manuela Fazendo graça Eu já estava daqui Emocionado Então eu imagino Você daí Mas eu queria dizer que Para mim Uma grande alegria Estar aqui Conheci Já é meu tempo Que acabou Não Conheci O embarrador Luciano Na época Ainda advogado Militante Combativo Discutimos muito A vida A carreira Então de jovens advogados Quando então Ele renuncia Essa carreira De grande advogado E os frutos financeiros Dela Adivindos Pelo menos porque eu ouço falar Do doutor Ronaldo Doutora Juliana E para se dedicar A magistratura E hoje Um embarrador Que honra E dignifica O quinto condicional Que cumpre Acho que Sua missão De oxigenar Os tribunais Levar essa palavra De quem foi advogado De quem encostou Barriga no balcão E ver hoje Como é a vida De magistrado E eu queria destacar Se vocês me permitem Uma característica Importante Do embarrador Luciano Que eu vejo no dia a dia O fato dele ser Um juiz aberto Um magistrado Que não trafega Pela vida Com uma mochila De certezas O psicanalista Luiz Alberto Pi Dizia que O que ele impressionava Quando ele dava plantão Num hospício Era a convicção Que os loucos tinham E portanto Ele se convenceu Que o perigo Não é a dúvida É a certeza E o embarrador Luciano Rinaldi Isso eu vejo no dia a dia É uma pessoa Que não trafega Com essas certezas É um magistrado Que discute Que respeita A prerrogativa Do advogado De ser ouvido Não por um juiz surdo Por um juiz que debata Por um juiz aberto Por um juiz que Ganhando ou perdendo O advogado Que examine a causa Isso eu acho Que para nós advogados Hoje em dia É muito caro E associado a isso O embarrador Luciano Tem uma característica Que eu pessoalmente Admiro muito Que é de não se levar Muito a sério É a capacidade Que só os grandes homens Têm De rir de si próprio De fazer piada De si próprio Isso eu acho Que é um dom divino Não se crer Muito importante Ainda que o seja Mas de não se crer E isso realmente Eu acho Que é uma coisa Uma coisa linda E até rara Hoje em dia Nos homens públicos Essa humildade Como diria Gonzaguinha A beleza de ser Um eterno aprendiz Eu fico por aqui Porque quem recebe a palavra Nem sempre a devolve Em boas condições Apenas reiterando Que para mim Foi uma grande honra Estar aqui hoje Pronunciar essas palavras Como é uma honra Conviver ao lado De vossa excelência Todo dia Na lida forense Na lida Daqueles que servem A justiça Muito obrigado Concedo a palavra Ao doutor Felipe Santa Cruz Boa noite A todos Quero inicialmente Parabenizar O deputado Felipe Soares Pela iniciativa É muito importante Que essas comendas Que são reconhecimento Da comunidade Do Estado Estejam em boas mãos Uma noite como essa Marca esse cuidado Do mandato Do deputado Para cada mandato Não sei se todos sabem É um limitado Número de homenagens Há uma escolha Ser feita pelo parlamentar E o parlamentar E o parlamentar Hoje Esse parlamento Representado pelo deputado Demonstra esse cuidado E a honra Que traz ao Estado E eu vim aqui Hoje Eu confesso Eu estava saindo de casa A Daniela perguntou Você vai ser interno Para um evento jurídico? Eu não vou Como advogado Eu não vou Como ex-presidente Da ordem Eu vou Como amigo Aqui Já foi dito Por amigos do Luciano Que o conhecem Há muitos anos Eu fiz 50 anos Há Um mês Eu conheço o Luciano Há 40 Então dá Quatro quintos Da minha vida Conhecendo o Luciano Então eu posso falar Aqui Não vou falar Do magistrado Do magistrado Eu bateria E o Bichara disse tudo E aqui Como disse o Bichara Sobre a palavra Eu acompanho o relator Foi dito pela Juliana Pelo Redensky Vou dizer dos valores Do Luciano Os valores do Luciano Não é à toa Que tem aqui São quatro filhos Não é, Raquel? Quatro filhos A paixão do Luciano Pela área do direito Vem do pai Provavelmente Dos homens mais gentis Que eu conheci Ele era capaz Morando na Lagoa Eu nunca esqueço isso Nós íamos a festas Quando criança Ele perguntava para mim Felipe Você tem como ir embora? Eu morava na Marquês de Abrantes Ivan Ele saia com o Luciano Me levava na Marquês de Abrantes A casa dele Sempre foi aberta A todos os amigos Nós jogávamos um futebol No Recreio dos Bandeirantes Eles tinham uma casa No Recreio dos Bandeirantes Com um campinho de futebol Brilhamos lá Luciano fez fama no futebol Tendo as minhas assistências Fez fama na escola Mas fez mesmo Centroavante rompedor Forte Mas são esses valores Falando sério Essa é a casa do povo Do Rio de Janeiro Que forjaram o caráter A família forja o caráter Os valores de afeto Eu digo que eu gosto tanto Dessa família Que eu resolvi ter quatro filhos Talvez tenha Herdado dos exemplos A parte mais difícil A união entre os irmãos O amor à memória do pai A honradez com essa memória Então A forma como ele repete isso Na criação das suas filhas Na relação com a Bruna A intensidade dessa relação Casou com uma mulher braba Firme Timoneira da sua vida E aí todo esse sucesso Chegou nosso presidente Uma salva de palmas Para o presidente da UAB Do Rio de Janeiro Toda essa árvore Que é plantada Toda essa solidez Toda essa história de vida Gera o quê? Gera um estagiário Que era admirado Por todos nós Eu lembro do episódio Onde ele conseguiu Prender a renda De uma final de campeonato brasileiro Lá Para admiração Nos bairros do centro da cidade De seus colegas Estagiários de direito Um advogado apaixonado Que um dia acorda Vocacionado E as pessoas perguntando por quê Vendo aquele caminho Aquela identidade dele na advocacia A herança da família A herança da tradição do pai Eu A minha carreira na magistratura Faz uma campanha Para o quinto Com a palavra Com a honra Sozinho Com os amigos Conversando por um Encantando Com o quê? Com a sua visão da magistratura E ao chegar na magistratura A honra Toda essa história De família e de vida Seguindo na magistratura O mesmo homem O mesmo menino O mesmo ser humano Essa medalha Está em boas mãos Parabéns Convido para fazer uso Da palavra O doutor Caetano Ernesto Da Fonseca Costa Sim Boa noite Cumprimento a mesa E agradeço a oportunidade De saudar o meu amigo Luciano Rinaldi Quero dizer, presidente Que falar depois Dos tribunos Advogados Como desembargador Antigo advogado Já enferrujado Não é nada fácil É difícil Mas Com certeza Eu vou falar com o coração Gostaria de Em primeiro lugar Agradecer É uma honra Estar aqui, Luciano Do seu lado Muito obrigado Uma honra Você é meu senhor Não Estou aqui Não como presidente da sétima Mas como amigo de Luciano E quero dizer Que Para mim Para meu orgulho Vejo E me espelho muito No exemplo de Luciano Na persistência É um guerreiro É um lutador É um homem De enfrentar os desafios Você vê isso no trabalho Você vê isso no esporte Gosta de pedalar Subir Aquelas subidas Que eu só de imaginar Já fico suando Na minha Camisa No meu Comodismo Que beleza Ver o seu exemplo Como você Assumiu Essa vocação Pela magistratura Também Eu me identifico Muito Essa luta Para ingressar Na magistratura A vocação O aprimoramento A sua obra De processo civil É espetacular Eu sempre dizia Para os meus alunos Quer conhecer Responsabilidade Civil Leia o livro De Sérgio Cavalieri Quer conhecer Processo Civil Leia o livro De Luciano Porque é espetacular Você lê A facilidade Com que você aprende Bruna Companheira Também guerreira Sabe Parceria bacana E as filhotas Coisa linda Também me emocionou Ver aqui No hino nacional Luciano Você É um vencedor Você É um É um exemplo Para todos nós E Muita honra Trabalhar com você Muita Muita alegria De ser Seu companheiro De trabalho Lutador Como você Na sétima câmara E parabéns por tudo O que você O que você realizou E certamente ainda Realizará Enquanto Magistrado Enquanto marido Enquanto pai Enquanto Tudo isso que você Representa Para todos nós Como disse Como disse aqui Meu querido amigo Felipe Santa Cruz Você A medalha Está em muito Boas mãos E parabenizo Esta casa Por concedê-la A você Parabéns Saúdo a presença Do senhor Doutor Luciano Bandeira Presidente da OAB Aqui do Rio de Janeiro A senhora Juliana Loss Diretora Da Fundação Getúlio Vargas O senhor Leonardo Campos Diretor Da OAB Nacional E do senhor Luiz Felipe Conde Conselheiro Da OAB Rio de Janeiro Passo a palavra Ao decano Ex-presidente Do Tribunal de Justiça Do Rio de Janeiro Doutor Luiz Sveiter Boa noite A todos Ilustre Presidente Da mesa Eu Me vejo Numa grande frustração Por um simples fato Achei que a mesa Fosse esquecer De homenagear Aquela Que foi a base Para que o Rinaldi Pudesse ser Tudo Que estão dizendo aí Aí vem a Juliana E me puxa o tapete Aí eu falei Bom Vai sobrar para mim A questão da advocacia Aí vem o Caetano E diz que está enferrujado Ele está enferrujado Por um período Eu estou então Não vou nem dizer o que Mas Eu conheci o Rinaldi Não há muito pouco tempo Não há muito tempo Não diria pouco tempo Mas um tempo razoável Para conhecer Duas facetas Pistorescas Da vida dele Primeiro A Bruna Manda na vida dele Isso é inegável Aquele negócio Tem a mulher Que está É inegável Isso aí Ele tem um medo dela Eu nunca vi uma coisa assim E segundo A Bruna Sobre orientar A Manu E a Olivinha Que é muito amiga Da minha filha De cinco anos Pelo mesmo caminho Então não satisfeito Em ser coordenado Pela mulher Vem agora as filhas Que mandam mais do que a mãe Mas eu conheci Essa família linda Para mim foi uma honra E um orgulho muito grande De conhecer o lado humano Do Rinaldi Convivendo lá Ele alugou uma casa em Búzio A gente ficava lá As famílias Enfim Essa toda homenagem Que foi dita Toda essa aura De encantamento Sobre o comportamento profissional O comportamento dele Como ser humano O comportamento dele familiar Ficou mais recheada ainda Quando você tem a oportunidade De conhecer Essa linda família Que ele tem Eu acho que a Assembleia O deputado foi muito feliz Em fazer a sua homenagem Eu acho que ele representa Aquilo tudo Que a advocacia espera Do homem público Que sai da advocacia Sacro santo da advocacia Que eu pretendo um dia voltar Não sei se muito longe Eu acho que Eu fui forjado E veio para a magistratura Fazer esse humanismo Que ele retrata Nas suas decisões Recebendo os advogados Recebendo as partes Minimizando aquilo tudo Aquelas agruras do dia a dia Que a vida nos impõe Então, Rinaldo Para mim foi uma honra muito grande Disse para ele A primeira vez que ele me tira Quarta-feira de casa Porque quarta-feira eu trabalho em casa Mas vim ao tribunal Para poder vir a essa homenagem E me sinto muito honrado Em poder dizer que eu sou amigo seu E amo a sua família como você Está bom? Seja muito feliz É chegado o momento solene De entrega da medalha Tiradentes A mais alta comenda desta casa Ao doutor Luciano Sabóia Reinaldo de Carvalho Um reconhecimento nosso Ao senhor Obrigado E aí Deputado Felipe Soares, muito obrigado pela noite que a Lerge me proporciona hoje, obrigado pelo seu discurso, pelas suas palavras. Eu estou acostumado a aplaudir, não ser aplaudido. E depois do que eu ouvi aqui hoje, os meus amigos de mesa, cumprimento a todos individualmente, um a um, não vou nominá-los aqui porque o tempo é curto, porque eu vim da advocacia, eu respeito o prazo. E tive a alegria maior ainda de ver tantos amigos aqui hoje, ali da minha família, família obrigação vir, se não vier a gente se resolve depois. Mas tantos amigos, Zimbardo Cavalieri, meu mestre, meu professor está aqui, meu professor Leonardo Greco está aqui hoje. Tanta gente que, garoto, menino, comprando livro, estudava por eles. Fui colega do Zimbardo Cavalieri no tribunal, pedi muito voto para ele. Opa, muita, muita coisa. Ele me disse que me deu uns votinhos lá, na minha caminhada para o quinto, e eu sei que ele deu. Porque quando ele não dá, ele fala que não dá. Então ele me ajudou, se eu estou aqui hoje também, é pela mão dele, eu agradeço ele ter vindo aqui. E tantos amigos, eu não vou conseguir nominar todos, amigos do Tribunal de Justiça, amigos da PGE, que é uma casa para mim hoje, eu fui tão bem recebido na PGE, estou quase, o doutor Bruno do B, pedindo permuta, passar um tempo lá, lá me tratam tão bem, mas o tribunal me trata muito bem também, desembarrador de Sveita, meu amigo de Sveita. Eu agradeço o carinho de cada um de vocês, pelo que disseram, e eu prometi que eu não ia me emocionar hoje, eu vou tentar muito não me emocionar hoje. Muito, 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 mas eu não vou conseguir. Lembra do desembarrador de Sveita? Não era a sua presidência, o tribunal, mas quando eu tomei posse, pela sétima vez, em disputa, e aí eu vi alguns candidatos aqui, que aí choram depois, eu não aguento mais disputar, é a primeira vez que perde. Eu falei, amigo, querer muito é querer pouco, quem quer, tem que querer demais. Porque a vida é assim, a vida não é fácil. Quem quer, tem que querer muito. E quem quer muito, às vezes consegue. E se não consegue, aquilo não era seu, o seu caminho é outro, porque a gente não escreve o nosso destino. A gente vai vivendo a vida, e ela vai se revelando para a gente. Mas eu não quero me alongar, até porque em nome da razoável duração do processo, o discurso também tem que ser breve, para não torturar o auditório mais do que ele merece. Bom, recebi a medalha de tiradentes, que é a mais alta condecoração do estado do Rio de Janeiro, o estado que eu amo. Eu nasci aqui, vou morrer aqui, minhas filhas vão ser criadas aqui, vão estudar aqui. Eu não vou mandar filho para fora do Brasil e do Rio de Janeiro, eu acredito no nosso estado. E quem me conhece sabe disso. Eu sou apaixonado pelo nosso estado, pela nossa cidade, e acredito que ela pode ir para a frente, que ela pode melhorar. E depende do trabalho de muitos de nós aqui. Cada um fizer um pouquinho, colocar o seu pequeno tijolo ali, a gente constrói uma catedral, a gente constrói uma cidade nova, um estado novo. Receber essa medalha, então, que é a mais alta condecoração do nosso estado, para mim é motivo, para mim e para a minha família, de muita emoção, eu agradeço, a LERJ, seus deputados, pela escolha, pela escolha do meu nome. Eu pensei, qual seria a mensagem que eu poderia dizer aqui hoje, para as senhoras e para os senhores? Aí pensei, bom, a medalha Tiradentes é dada a quem prestou relevantes serviços à causa do estado do Rio de Janeiro. Aí eu pensei, bom, sendo desembargador é mais fácil, porque, invariavelmente, você acaba julgando uma causa de interesse público relevante, a PGE está aí para mim, um dos casos dos mais sensíveis do interesse do estado do Rio de Janeiro. Eu poderia pensar um caso ou outro, trazer aqui e comentar, mas o ambiente, o momento, a ocasião, ela pede algo diferente. Isso aqui não é uma sala de aula, não é uma palestra, é um momento de festa, pelo menos para mim, para vocês, obrigação, que são meus amigos, têm que vir. Mas, para mim, um dia de festa. E, presidente, eu lembro, eu estava dizendo que no tribunal, quando eu tomei posse, naquela ocasião, não se podia fazer discurso. Havia uma resolução do CNJ que não dava a palavra a quem tomava posse. Eu, Patrícia Serra e Cláudio Tavares apenas juramos, fizemos um juramento, mas nenhuma palavra de agradecimento a gente pôde fazer. Então, a Lerge hoje me dá a possibilidade de falar alguma coisa, agradecer, porque eu estou aqui para agradecer. mas eu dizia, o que eu vou falar hoje? Só agradecer e contar alguma coisa. Eu lembrei de uma série, eu gosto de seriados de televisão, minha mulher fala que eu sou esquecido, mas eu lembro frase de filme. Como é que você pode esquecer tudo, mas lembra a frase de um filme que você viu, não sei aonde. Em um seriado que eu adoro, quem viu vai lembrar da frase, no grande momento do seriado, o personagem central fala o seguinte, o que é que move as pessoas? O que é que une as pessoas? O que movimenta as pessoas? Ele dizia, são histórias, não há nada mais poderoso na vida do que uma boa história. Nada pode destruir uma história. E eu falei, bom, eu não tenho uma história poderosa para contar, mas eu posso contar, já que estamos aqui na comunidade jurídica, contar um pouco de como foi, e eu não lembro quem foi que disse isso, acho que foi bichara, em que momento foi esse clique? Eu decidi largar a advocacia e me tornar, tentar, pelo menos, me tornar magistrado. Bruno não sabe quando foi. Eu fui, eu fui, o papai era advogado, o papai, o nosso amigo não tinha advogado, o papai e a mamãe lutaram muito para dar uma condição boa para a gente. O papai foi o primeiro advogado da família, a mamãe é professora do município, e para mim era natural. Felipe, que é meu amigo de escola, de dupla de atacantes no recreio, do Colégio Andres, que me conhece há mais tempo, há muito tempo, desde a escola, sabe que eu sempre quis ser advogado. Era natural para mim, não porque meu pai era advogado, também por isso, mas porque fazia todo sentido para mim. O papai contava os casos, as vitórias, as derrotas, e eu gostava da liturgia, da advocacia, do terno e da gravata, do ambiente do fórum, achava aquilo bacana. Eu falei, eu vou ser isso, eu posso ser isso, é o que eu quero ser. E um amigo nosso, Edgar, que dizia, engraçado, o Luciano sempre foi o cara que nunca teve dúvida na profissão dele. Ele fala, com 13 anos, de eu ser advogado, todo mundo pensando, o que eu vou ser, o que eu não vou ser, é tão difícil escolher, tão novo, eu falei, não, eu vou ser advogado. E advogado eu fui. entrei na PUC, logo depois, entrando na PUC, a gente leu o brasão, e diz o seguinte, alias gravenil, Felipe sabe o que é, nada é pesado para quem tem asas. Aí assim que você entra na PUC, você lê. Você fala, nossa, será? Então você passa, começa a vida, comecei a estagiar num estado de contencioso, um estado de encrencimento. Meu primeiro chefe, doutor Luiz Lebre Pereira das Neves, OAB 1925. Doutor Felipe, a OAB hoje, doutor Luciano Bandeira, tem qual número? 290 mil. Ele era 1975, não falo a memória. Ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Meu filho, puro sangue e morre na pista. Nunca deixe de trabalhar. Trabalho de clínico homem. Aí eu falei, bom, nesse escritório aqui eu vou trabalhar para caceta. Ele deu o recado, você vai trabalhar. Bom, comecei, não aprendi a voar, não virei puro sangue, mas segui trabalhando, até porque papai me ensinou que soldado no quartel quer serviço ou cadeia. Então, meu filho, vai trabalhar, vai andar pelas próprias pernas, não vai trabalhar no meu escritório, você vai trabalhar, você vai ter um chefe e vai aprender a trabalhar por outras pessoas. E a advocacia me deu muito. Não, por acaso, eu só chamei aqui advogados e egressos do quinto constitucional. Eu sou grato à advocacia. Eu não renunciei à advocacia. A minha OAB está suspensa, um dia eu vou voltar para ela. Mas a advocacia me ensinou a ganhar e a perder. Me ensinou a recuar quando a vitória parecia improvável. Me ensinou a negociar, me ensinou a alegria da vitória e a tristeza da derrota. Acho que me deu casca, me deu persistência, me deu perseverança. A advocacia dá isso. Quem não está preparado, como dizia Sobral Pinto, a advocacia não é a profissão para covardes. Então, uma coisa que eu aprendi é não ser covarde e não ter medo. É adiante e tentar. E não ter medo de perder. Quem tem medo de perder não pode nem começar, porque a vida é feita de derrotas. E na derrota que a gente consegue avançar e consegue evoluir. Eu adorava ser advogado, adorava, sobretudo, no ambiente do fórum, adorava uma sala de julgamento. Presidente, eu via um julgamento, eu olhava aquilo e eu sustentava sempre que podia. Já briguei também, às vezes, com o advogado na tribuna. E eu ouvi com interesse, eu ouvi uma causa na tribuna, às vezes, eu dizia assim, Barbosa Moreira, Carlos Gilberto dizia, sabe quando você sai ouvindo um julgamento e fala, essa causa tinha que ser minha. Eu tinha que estar sustentando essa causa aí. Mas eu ouvi os advogados mais experientes, aprendia com eles, ouvia os debates dos desembargadores ali, eu gostava de estar ali como advogado. Mas o clique aconteceu num julgamento. Eu já tinha ido a vários julgamentos, trabalhei em São Paulo, a advocacia me levou para o Brasil todo, conheci tribunais no Brasil inteiro. Mas foi no Tribunal do Rio que uma vez, vendo um julgamento, eu contei isso para a Bruna ontem, mas ela sabe dessa história já há muito tempo, eu vi a sala, os desembargadores entrando, se acomodando ali, e começa o julgamento, e é como se tivesse um chamado, para quem acredita nisso, mas não foi um chamado, mas eu tive a nítida impressão, dizendo assim, você tem que ser isso aqui, esse é o teu cabinho. Eu falei, eu quero ser um deles, eu quero participar do processo de decisão. Mas não fazia nenhum sentido isso, porque eu não tinha parente magistrado, não tinha ninguém, não tinha tio, não tinha avô, não tinha pai que fosse, não tinha ninguém na família. O papai foi o primeiro advogado da família, então até o veio jurídico, não veio de avô, de bisavô, veio do meu pai. A magistratura não estava no meu radar. Mas eu lembro dessa cena como se ela fosse agora. Eu falei, eu quero ser isso. Esse, eu senti a minha vocação real, estava ali. E eu fui me informar, eu procurei quem? Filipe Santa Cruz. Meu amigo de infância, estava no conselho da UAB, e outros amigos da PUC, que estavam junto com a Di, naquela gestão da UAB, saber se era viável. E quem tem amigo na vida tem tudo, né? Meus amigos disseram, vem que a gente te apoia. Eu, com 35 anos de idade, eu consegui ser a primeira disputa, conseguir ser o terceiro colocado na lista da UAB. É a surpresa de muita gente. E as listas do quinto sempre são duríssimas. É igual a prova da UAB, Filipe. Todo mundo acha que ele é fácil quando chega a sua... As antes eram fáceis. A sua que é difícil. Não, todas são difíceis. Todas são impossíveis. E se eu soubesse quão difícil ela era, talvez não tivesse nem tentado. Porque eu fui a primeira, me empolguei, terceiro colocado, fui para o tribunal, último, zero voto. Tá bom. 35 anos você não liga. Estou feliz. Vitória para mim. E havia naquela época várias vagas em um período de quatro anos. Eu falei, agora eu vou em todas. O que eu vou entrar? Eu estava achando que estava garantido. Fui na segunda, entrei na UAB, tribunal perdi, terceira, entrei, quarta, entrei, mas já sofrido, né? Você perder, você é legal, mas tem um certo momento. Perder não é legal, mas você aprende até um certo momento. Uma hora você cansa de perder. E aí veio a quinta, cadê o André Ribeiro? O Andrezinho Ribeiro, que era outro batalhador do meu lado, que a gente entrava em lista, mas ele era, bispo papão, era senador, esse aí tinha 200 mil votos. E a mulher que fala, não aguento mais, André Ribeiro, vão me levantar o vídeo. André Ribeiro, vão me levantar o vídeo. Fábio Azevedo lembra também. A gente veio de longe, amigo. E o André entrava no tribunal, e eu ia para a sarjeta. Na vez que o André foi nomeado, o André bateu na trave, no palácio, algumas vezes ele não foi nomeado, eu não chegava nem no tribunal. Quer dizer, eu chegava no tribunal e não conseguia entrar em lista. Na vaga que o André entrou, na minha quinta tentativa, foi a primeira vez que eu não entrei no tribunal. Na ANOB, perdão, na sexta. E aí doeu. Aí eu cheguei em casa, ainda não tinha Manoel e Olivia, vários projetos pessoais parados, filhos, desenvolveu o escritório, eu tinha convite para ir para outros escritórios, mas eu não podia ir, eu estava no processo, eu estava no projeto de vida ali, no quinto. Aí eu cheguei em casa destruído. Triste, chorei. Falei, Bruno, não aguento mais, não aguento mais. Eu aguento mais perder. É ruim perder. E alguns diziam, Luciano, desiste, você está desmoralizando o seu nome, você é um bom advogado, mas você perde, 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 vai ficar desmoralizado no tribunal daqui a pouco. E aí é quando vem aquela ducha de água fria, você fala, será que foi tudo em vão? Será que eu estou perdendo tempo? Podia estar agora com a advocacia avançada, desenvolvendo o escritório, tem minhas filhas, está em outro momento, será que eu perdi tempo com isso? A gente nunca perde tempo, porque no máximo a gente divulga o nosso nome e a advocacia também é relacionamento, inclusive nos tribunais. E aí, quem manda em mim, presidente, quem cuida de mim, preparou um jantar, abriu um vinho, acendeu uma vela, o Gustavo Schmid. Eu vou dizer para ele, que ele, para chegar a essa hora, toda a Juliana, chega nesse horário aqui, é lamentável, né? É claro, né? Por isso que eu não chamei ele. Mas aí, Bruno falou o seguinte, você vai tentar a última vez. Se você não entrar, porque viriam três listas juntos, como foram agora, recentemente, viriam três listas, e nessa você vai entrar. Você levanta a cabeça, acorda de manhã, coloca sua gravata e vai à luta. Se você não entrar agora, aí, você vai desistir, a gente vai junto a outro projeto. Aí, brindamos e confiei no sexto sentido que só as mulheres têm. Também numa frase de Churchill, Cadê Vambia? Eu gosto de Churchill. Ele dizia, quando você estiver passando pelo inferno, continue passando. Keep going. Não para não que você vai ficar no inferno. Eu estava no inferno astral. Eu falei, não, vou parar aqui não, eu preciso vencer essa etapa. E lembrei, quem quer muito, quem quer pouco, tem que querer demais. Eu queria demais. Eu falei, se está certo, eu vou adiante. Eu vou ser perseverante, aprendi na advocacia, aí até o último recurso, enquanto a prazo, a esperança. E eu, eu fui à luta. Fui à luta e entrei na UAB em segundo lugar. Numa lista dificílima. Que já tinha o nomeado. Essa lista é do fulano. Eu dizia, não, essa lista é de quem se aposentou. Não é do favorito. Essa lista vai ser minha. Não sabia. E quem está hoje aqui e quem participou desse processo sabe que me ajudou. Eu não vou dizer, não vou nomear para não ser também injusto, também não revelar meus segredos todos, mas quem me ajudou decisivamente sabe disso. Muitos me ajudaram, muitos que estão aqui me ajudaram. Eu entrei em segundo lugar na UAB, fui para o tribunal e quando dispara a votação, aparece na tela, voto secreto, eu fui o terceiro colocado, mas beirando, o quarto colocado, o Fábio Azevedo estava disputando comigo essa lista. Cadê o Fábio? Está ali. O Fábio foi quinto, o quarto colocado era um advogado de 62 anos com 12 livros publicados em São Paulo. E eu, moleque de 37. Sem parênteses importantes e vindo do interior. Eu falei, eu vou perder de novo, gente. Não é possível. Bruna grávida de Manoela. Não é possível perder agora. É a primeira vez que eu bato na lista. O primeiro tinha entrado, tinham dois na disputa. E aí, a mão de Deus fez tudo. Segundo escrutínio, eu comecei a subir. O quarto começou a cair. O segundo colocado quase batendo a maioria absoluta. Terceiro escrutínio, o quarto. No quinto, eu passo, o terceiro colocado, entro em segundo lugar na lista. Passam-se dez dias de sofrimento absoluto, de angústia, e quem já participou sabe, como candidato, como apoiador, sabe a angústia que é. E dez dias depois eu sou chamado e sou nomeado desembargador. Ali. Liguei para minha mãe. Ela disse, mãe, conseguimos. Ela falou, o quê? Foi nomeado. Eu não ia me emocionar hoje. Ela nem entendeu. Você conseguiu? Consegui, mãe. Aí começou a chorar, a gritar, eu não lembro mais de muita coisa quando estava comigo do meu lado. E, passados onze anos, eu estou aqui para contar essa história. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que a nossa conduta, o que a gente faz, em maior ou em menor grau, pode estar influenciando diretamente na vida de alguém. Nós somos constantemente observados e somos, para o bem ou para o mal, exemplo e fonte de inspiração para alguém. Os desembargadores que estavam naquela sessão não sabem que na plateia ali tinha um menino que olhou para eles, viu aquele julgamento e falou, quero ser um de vocês. eles não sabem disso e eu não sei nem quem eles eram. Eu não lembro das pessoas, não foram as pessoas que me... Foi o ambiente, foi aquela solenidade do tribunal, eu vi aquilo, vi o julgamento, eu falei, eu quero ser isso e hoje eu sou. E talvez, quando eu estou no tribunal, o Ronaldo levou vinte alunos do Liesse no tribunal, tem duas semanas, o tribunal do Ricardo Cardoso, nosso corregidor geral, está aqui presente, meu querido amigo, recebeu com muito carinho o seu gabinete. talvez um deles, vendo um julgamento, diga assim, eu também quero ser um deles, eu quero ser, eu quero ser um professor, eu quero ser um deputado, eu quero ser um advogado e a gente gera exemplos. Nessa etapa da vida, eu faço cinquenta anos esse ano, Felipe, em novembro, já é algum tempo, a gente já pode considerar que alguma coisa a gente viveu para ensinar para alguém, para passar adiante, pelo menos, a nossa experiência. Então, a importância da nossa conduta para que as pessoas um dia possam olhar, eu fiz isso porque um dia eu vi aquela pessoa e ela me inspirou e me motivou. Meu pai dizia que você leva uma vida inteira para construir uma reputação e um minuto para destruir. Então, ande em linha reta, meu filho, e não tome atalhos, não existe dinheiro fácil, não existe vitória em cinco minutos, só na loteria, quando você aposta ali, você ganha. No mais, o Esil da Fada, eu estou aqui presente, minha querida amiga, mulher de Sérgio saione de Fada, um dos queridos amigos do meu pai, meu pai aprendeu a trabalhar junto com o Sérgio, saione de Fada, Marcia e Marta, queridas, estão aqui hoje, que não me deixam mentir. Então, muitas pessoas presentes aqui acompanharam essa improvável, eu estou terminando, tá, gente? Essa improvável trajetória minha da advocacia para o quinto constitucional. Eu acho só acho, filha, não tem certeza, não é o livro, só acho. Esquece. Mas eu acho que eu tenho alguma vocação, eu certamente errei, certamente já fui injusto no julgamento, mas nunca fiz isso intencionalmente, porque errar a gente vai errar. Eu peço a Deus para acertar mais do que eu errei, ser juiz, ser magistrado, ser desembargador não é fácil. Desembargador Sveita, desembargador Caetano, os colegas aqui de tribunal, sabem disso perfeitamente. Não é fácil você às vezes tirar um filho de um pai ou de uma mãe, estabelecer um valor de uma pensão justo ou injusto, condenar uma empresa, decretar uma falência, não é fácil. A gente tem medo de errar, porque a gente pode fazer um mal muito grande a alguém, às vezes um mal irreversível. Mas de minha parte, eu acho que acertei mais do que errei, mas jamais fiz mal a alguém intencionalmente. Eu acho que tem que fazer o bem pelo bem sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento. Eu nunca esperei um reconhecimento aqui hoje, nunca me passou pela cabeça que está aqui hoje. O meu lugar é aí, batendo palma, não é aqui falando as minhas bobagens. Mas eu sou grato pelo que eu recebi, pela família que eu construí e pelos amigos, muitos amigos que eu conquistei, que se expuseram a vir aqui hoje, me abraçar e ouvir o que eu tenho a dizer. A vida é breve, como eu disse, eu faço 50 anos esse ano, daqui a 13 anos eu terei a mesma idade do meu pai. Faleceu com 63 anos. Então, acho que não há tempo a perder. A gente tem que viver e também tem que agradecer. E eu quero agradecer, já em conclusão, algumas pessoas que eu quero compartilhar essa homenagem de hoje, deputado Felipe Soares. E aqui eu vou permitir ler para não cometer injustiça e controlar a minha emoção. Primeiro, meu pai. Meu pai Cláudio Rinaldi, que tanto me ensinou e que tanta falta nos pais. quero agradecer a presença dele e a influência que ele teve na nossa família e sendo lembrado até hoje pelos meus amigos. Meus amigos, passados quase 20 anos da morte dele, ainda lembram de quem ele foi. O pai não conheceu o Manu, não conheceu o Lili, mas conheceu o Bruno. Papai me ensinou o valor da família, da retidão, da justiça, das boas amizades, de fazer o bem sem olhar quem e de amar a família. Quero agradecer meu pai que está aqui hoje, deve estar sentado em algum lugar aqui, na Neuzinha. Só eu que choro aqui hoje, vocês não. quero agradecer ao meu pai por ter casado com a minha mãe, Raquel. Minha mãe que me deu amor que só as mães sabem dar. E pelos meus irmãos, queridos, Leandro, Adriano, Tatinha, meu sobrinho, Zenzel, todos que não vieram aqui hoje para ver o tio chato falar, Flavinha, Diegão, Neuzinha. Neuzinha foi minha babá. Neuzinha está aqui hoje para falar para casa quando eu tinha dois anos. Estar com minha mãe até hoje. Trabalho escravo, tem que chamar o judiciário para fazer alguma coisa. Eu só tinha 11 anos quando eu fui lá para casa trabalhar. Hoje não tinha como dizer. A família estava presa. Ainda bem que nós vivemos em outra época. O mundo está muito chato hoje. A Neuzinha é uma segunda mãe que eu tenho. Também cuida de mim e das minhas filhas. Quero agradecer minha querida, linda, amada, talentosa, minha mulher, Bruna, Bruna Rinaldi. Está comigo há 24 anos. Chefe, conheci quando tinha 16 anos. Também seria preso naquela época. Hoje. Hoje seria preso. Eu tinha 25. Eu era advogado e ligava para o recreio. Estava no recreio da escola. Ainda bem que o mundo mudou, presidente. Ainda bem que o mundo mudou. Não teria dado certo. Eu, hoje, não teria dado certo. Bruna é meu grande amor, minha paixão, minha parceira, minha protetora, minha fortaleza, meu equilíbrio, minha felicidade. Obrigado por acreditar em mim, iluminar meus caminhos. Obrigado pelas nossas lindas filhas, Manoela e Olivia. Estão aí de pirraça desde o começo. e pela dádiva de construir uma família ao meu lado. Nosso amor faz coisa julgada material, imutável, indiscutível, não sujeito a recurso. nem essa é uma recisória. É o litio consórcio necessário da minha vida. Eu te amo infinitamente nessa vida. Em todas as vidas que vierem por aí, eu quero estar com você. Quero agradecer a minha segunda família que me acolheu tão bem, que cuida tão bem de mim. Meu sogro, o doutor Pacheco, nosso médico, patriarca, famoso Pachecão. Bravo, o Pacheco era bravo que não cheguei na família, ele me olhou feio. Mas era advogado, tinha coragem, né? Ele me aceitou depois. Clarita, eu amo tanto. filha de Violeta, de Alaide também, que não estão mais aqui, mas que rezaram tanto por mim, tanto a vela foi acesa. Ana Paula, Bebel, as irmãs, irmãs que a vida me deu, elas sabem disso, meus sobrinhos estão aqui, Eduardo, Felipe, Ana Beca hoje, hein? Os outros que não vieram, Ana Paula e Roberto, amo todos vocês. Terminando as minhas pequenininhas ali, Olívia e Manoela, pelo amor impossível que elas me fazem sentir, hoje e sempre, para sempre. Agradeço cada abraço, cada beijo, cada dengo, cada risada, cada soneca, cada brincadeira e cada segundo que a gente está junto. Vocês são pequenas ainda, mas um dia vão saber, e se tiver gravado, elas vão ver isso aqui um dia, que o amor dos filhos, pelos filhos, que eu estou dizendo, é a maior força da natureza. Não existe amor maior do que o pai. Quando eu falo com a Olívia, eu te amo, ela fala, eu te amo mais, você é filho impossível. Um filho não ama mais um pai do que o pai é um filho, ou uma mãe é um filho. Essa força da natureza comprova para mim a existência de Deus, o amor que a gente sente. Amo vocês. E, finalmente, eu quero agradecer a Deus por me dar muito mais do que eu mereço e podia esperar dessa vida. Quero terminar agradecendo novamente a presença de todos vocês, meus amigos, que se dispuseram a vir aqui hoje e me dar esse abraço. Eu jamais vou esquecer, deputado Felipe, o dia de hoje, por um momento que vocês proporcionam, meus amigos de mesa, o carinho, pelas palavras generosas que direcionaram a mim e a minha família, meus amigos todos aqui, de dentro e de fora do direito, a minha eterna gratidão. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charles Chaplin. Obrigado. Obrigado. Tem uma lembrança aqui que o cerimonial vai dar para as mulheres na minha vida, porque a gente paga pecado também, né, presidente? Então, cheio de mulher assim, brava, que manda em mim. Tem que ter coragem, presidente. Para a Bruna, minha mulher, para as minhas filhas, Manoela e Olivia, para minha mãe, Raquel, e para minha sogra, Clarita. Presidente, viu quem manda, né? Não é só uma, não. Tem mais que manda. Gente, obrigado a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, e reiterar o respeito e a admiração que essa casa tem pelo querido desembargador. Gostaria de agradecer a presença de todos, e reiterar o respeito e a admiração E aí 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 E aí